E 40 artistas consagrados e da nova geração se reúnem em uma mostra numa grande garagem. Além de apresentarem seus trabalhos, eles prestam uma homenagem ao precursor da arte performance, Ivaldo Granato. Já temos aqui bons motivos para conferir a exposição Encontro na Garagem. Fernando, qual é a ideia do Encontro na Garagem? Uma garagem, de repente, foi uma forma de estimular que a gente se encontrasse mais naturalmente, que não tivesse aquela preocupação, não é uma galeria, não é um museu, é um encontro de colega. Se reencontrar novamente como pessoa, como ser humano, e usar a tecnologia como um suporte de colaboração apenas. O que você trouxe aqui para o Encontro na Garagem? Eu trouxe alguns trabalhos meus de madeira, esses trabalhos eu fiz com madeira encontrada na rua, que eu quis representar aqui uma figura urbana, que é o cachorro, que é nesse formato de ser humano, que eu uso muito a imagem do cachorro para falar sobre alguns aspectos do ser humano vivendo em sociedade. O meu trabalho é esse trabalho memórias, é uma instalação, uma intervenção, eu estou trabalhando com essa coisa de recuperar a memória das pessoas. Então eu faço uma intervenção no espaço positivo e levo uma mala com objetos que eu colhi com a memória dos objetos contados pelas pessoas. E na performance depois eu conto a história das pessoas a partir desses objetos. No caso desse trabalho especificamente, eu tenho aqui a memória de uma antiga biblioteca. A natureza do trabalho do artista plástico é muito solitária. E as oportunidades que ele tem de trocar ideias, de dialogar, são raras e muito importantes, porque assim a gente cresce. Gal, que trabalhos você trouxe para cá? Então, na verdade eu trouxe aqui um ensaio que eu já faço há quase 40 anos, no mesmo lugar, que é um quarto, na Bela Vista, de aproximadamente 2,40 para 2,80. Na verdade, acaba sendo o espaço, ele acaba sendo o personagem praticamente que alinhava tudo. Do nu que ocupa um personagem, ou ocupa uma força, por exemplo. Tem uma homenagem ao Ivaldo Granato também. Ao compor todo esse material, esse projeto desse material, eu fui descobrindo que havia um sentimento comum entre nós. Todos nós éramos amigos do Granato, muito amigos. Esse é um espaço que o Granato tem certeza, ele está me xingando, fala que era ele que deveria estar aqui inaugurando. Ele teria feito isso. Não tenho a menor dúvida que ele iria ocupar a garagem, ia mostrar a língua para todo mundo e ele estaria aqui. Legenda Adriana Zanotto